Salve, salve galera que curte meu canal, tudo bem com vocês? Aqui é o Black trazendo mais um vídeo. É o seguinte, seja muito bem-vindo a mais um vídeo canal, deixa aquele like, se inscreva no canal e deixa um comentário, tá legal? Pra gente trocar uma ideia. Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês, que eu vou deixar o link na descrição, de um vazamento já, né? De um adiantamento de algumas coisas da Black Friday, dessa promoção aqui de 2018, cara. Então tem muita coisa bacana aqui, vou deixar o link na descrição e confere algumas dicas aí, que eu vou mostrar pra vocês, beleza? Já começou aí, já aparecer alguns títulos na Xbox Live, cara, tem preço muito foda, cara. Eu separei algumas coisas aqui, que eu olhei bem rápido aqui na lista, porque eu não tenho paciência pra ficar fazendo lista de... Se eu for ficar mostrando, jogo por jogo, tem coisa pra caralho nessa lista, velho. Eu vou fazer um vídeo aqui, pelo menos de meia hora a uma hora, e eu não tenho paciência pra fazer esses vídeos mais, meu computador é uma merda pra renderizar esse tipo de vídeo. Então eu só vou mostrar pra vocês que a lista está disponível, vou deixar o link na descrição, e vou mostrar pra vocês algumas opções aqui, caso você não tenha acesso à lista agora, mas está no trabalho e possa assistir. Você vai ver já algumas opções que eu achei muito fodas nessa promoção. É lógico, tem muito mais, mas eu vou mostrar algumas que me chamaram a atenção e que provavelmente posso chamar a atenção pra vocês também, e que eu estou indicando para que vocês possam comprar. Mas sim, dê uma olhada na lista e provavelmente vai sair algumas coisas a mais ainda a serem divulgadas, como jogos do Xbox 360, e talvez mais algumas coisas a serem adicionadas ainda nessa lista para Xbox One também. Então futuramente dê mais uma conferida aí, que hoje à noite, provavelmente ou amanhã, deva sair a lista oficial aí do Major Nelson, e que vai mostrar também mais coisas aí e também mostrar aqui em valores do Brasil. Essa lista, por enquanto, eu vou mostrar pra vocês, está aqui, ó. A lista está em dólar, né, mano? Está com o dinheiro dos Estados Unidos aqui. Só que se você clicar aqui, você vai ser direcionado para a loja, e só você colocar como do Brasil, você consegue ver, visualizar o valor do Brasil. Então aqui está a lista, eu vou deixar esse link aqui na descrição para você conferir, é só você ir em um por um, e vai clicando no jogo que você tem interesse, e coloca para Brasil, e assim, olha o valor que está o jogo. Então aqui, eu vou mostrar pra vocês algumas coisas. Cara, eu sou fã demais de Assassin's Creed, cara. Pena que eu não estou trabalhando, então eu não posso gastar dinheiro com o jogo. Mas, cara, se eu tivesse pelo menos trabalhando, mesmo que tivesse recebido atrasado em que eu estava, eu iria comprar com certeza, cara. Assassin's Creed Odyssey. Não sei, R$133. Infelizmente, cara, minhas condições não permitem, mas se não, eu comprava, mas mesmo assim, então eu recomendo para vocês, compra essa porra aí, que, cara, R$133 com esse Assassin's Creed é muito foda, velho. E eu sou muito fã, gostei muito do Origins, que é esse daqui, cara. Pô, mano, R$65,00 está de graça, velho. Esse jogo é sensacional, super recomendo demais a conta, apaixonei com esse jogo. Temos mais ou menos umas R$120,00 desse jogo com as DLCs. Fiz 100% de tudo nesse jogo, de tanto que eu gostei, de tanto que eu amei. Então é por isso que eu quero tanto o Odyssey também, tá ligado? Porque esse jogo aqui me encantou muito e eu recomendo para vocês, cara. R$65,00 está de graça, velho. Vale muito a pena, recomendo demais. E aqui, como eu já disse para vocês, que eu gosto muito de Assassin's Creed, é justamente por causa desses três Assassin's Creed que está aqui, que eu acabei até falando isso no vídeo passado, que é do Ezio Collection. só que no vídeo passado que eu fiz aí, alguns poucos instantes, eu indiquei para vocês mídia física, ainda não tinha nem visto isso aqui. Aqui já é mídia digital, né? Aqui não está mostrando o valor aqui, porque eu já tenho o jogo, ele está custando, se não me engano, R$59,60, algo mais ou menos, é assim, R$59,00 e uns quebradinhos. Vale a pena porque são três jogos aqui, são Assassin's Creed 2, o Bolt & Rude e o Revelations. Então vale muito a pena. E aqui o Mad Max está R$45,00 na Xbox Live ou R$5,00 na live americana. Faz um tempo que eu não compro na live americana, mas tem vídeo aí no canal de como comprar na live americana. Então é muito fácil, cara. Dá uma olhada no Mercado Livre aí, como eu já disse, tem muito tempo que eu não compro, não sei quanto que está hoje, mas geralmente, cara, sai muito mais barato você comprar na live americana, ainda mais a R$5,00. Provavelmente vai sair mais barato do que R$45,00. Dá uma olhada no Mercado Livre, se você achar um preço bacana que for satisfatório para você, dá uma olhada no canal aí que tem como comprar, tem vídeo de como comprar na live americana, beleza? Então aqui o próximo também que eu recomendo para vocês, a Farquay 5, velho, R$99,50, velho. Vale muito a pena. Farquay 5, eu só recomendo comprar, ou compra a base ou compra a Gold, não compre a Deluxe, porque a base é o jogo normal, a Gold é que vem o jogo, as DLCs e o Farquay 3. A Deluxe só vem bobeirinha lá que não vale a pena. E aqui, cara, um outro jogo bacana também, ele está R$70,00 na Xbox Live, ou R$10,00, se eu não me engano, acho que é R$10,00 mesmo. Deixa eu dar uma conferida aqui. Cadê o Batman? R$10,00. Então dá uma olhada no Mercado Livre, quanto que está R$10,00 lá, para que você possa ver se vale a pena comprar lá ou não. Então aqui o Batman, né? E aqui o Batman Return to Arkham também. Isso aqui são dois Batmans, R$25,00, cara. Isso aqui é imperdível, velho. Se você ainda não comprou até hoje, é imperdível. São dois jogos do Batman, que são o Batman Arkham Asylum e o Batman Arkham City, se eu não me engano. Se eu não me engano, acho que são esses mesmo. Eu só sei que são dois Batmans. São o Batman Arkham Asylum e o outro, não sei se é o Arkham City, mas tem quase... Deixa eu ver aqui. É isso mesmo aqui, ó. Arkham Asylum e Batman Arkham City. Então R$25,00 por dois jogos do Batman, que são sensacionais, cara. Isso aqui é imperdível. Se não tem, pega essa porra sem pensar. E aqui, cara, Tom Crancis Ghost Recon Windlands, 53,70. Gostei demais desse jogo também, cara. Esse jogo é muito bacana. Dá pra você jogar copy com até quatro amigos ou você joga sozinho com a máquina também. Também é muito divertido. Joguei várias horas sozinho, somente eu, a máquina. E também joguei com amigos. E, cara, vale muito a pena. Esse jogo aqui dá muito e muitas horas de diversão. Vale a pena demais também. 53,60. 53,70. E que Turok é um jogo aí que foi... Como é que eu posso dizer? É um remake, remaster, será que foi essa porra aí? É um jogo de 1997 que foi trazido agora para o Xbox One a R$9,75, cara. Nessa promoção, o jogo custa R$39,00 e dá R$9,75. Então quem já jogou esse clássico antigamente tem saudade dele e quer reviver no Xbox One por R$9,75, cara. Acho que vale muito a pena até eu vou pegar aqui. Mesmo não estando trabalhando, acho que R$9,75 é pelo menos um lanche, né, mano? Acho que a minha moeda não vai brigar, não. Então acho que o Turok acho que eu vou pegar pelo menos ele. E aqui em Justin 2, cara, R$36,00. Porra, mano, tá barato demais. E aqui o Red Dead Redaptions, caso você estava juntando a moedinha para pegar e queria já pegar a edição especial de R$299,00. Ela tá por R$269,00. Então não teve um descontinho mais ou menos aí, cara, que eu acho que é pouca coisa. Para quem já iria dar um peido desse aqui e dar uma cagada dessa aqui não faz muita diferença, não. Então vamos ver aqui também. o The Witcher 3 também tá no R$71,50,00. Um preço bem bacana aí, considerado por muitos dos melhores jogos dessa geração. Eu acho que agora deve ficar em segundo lugar, né? Atrás de Red Dead, né, mano? O Red Dead tá muito aclamado pela galera aí. E aqui... Ah, aqui é o Taitofall 2. É aquele esquema que eu falei. Quando você clicar no link, vai aparecer isso aqui e você coloca ir para o Brasil. Aí você vai ser direcionado para a live do Brasil e vai mudar o valor do jogo. Por enquanto aqui está aparecendo R$6,00. Se eu não me engano, o Taitofall 2 está por R$23,00. É um preço interessante pela qualidade do jogo. Como eu já disse algumas vezes, esse jogo foi ofuscado pelo lançamento do BF1. Foi muito próximo ao lançamento dos dois jogos. E isso ofuscou o Taitofall 2. Mas ele também está no EAX. Mas caso você não tenha interesse em EAX, você pode comprar o jogo que está com um preço bacana, cara. R$22,00. Pela qualidade que é esse jogo, cara... Cara... Fazia anos que eu não jogava um FPS bacana, velho. Eu gosto muito de campanha de jogos. Gosto muito de campanha de FPS. Call of Duty, Battlefield, Home of Thrones. Eu gosto... Todos estilos de FPS eu gosto, cara. De campanha. E Taitofall 2, cara, eu gostei demais, velho. Não tem palavras para descrever, cara. Eu sei que eu gostei muito, tá ligado? Então, se você gosta também, vale a pena. Recomendo para vocês também. Deixa eu ver aqui. O último também é um FPS que eu gostei demais da conta também. Na verdade, são dois jogos. Ofestite New Order e Ofestite Old The Old Blood por R$35,00. Ou seja, dois jogos também por R$35,00. Vale a pena demais. Se você não comprou até hoje, ele entrou várias promoções nesse valor. Então, não é um valor surpresa, né? Mas sim, é um valor bacana caso você tenha pegado seu Xbox há pouco tempo e não tenha noção. Saiba que esses aqui são dois jogos fodas pra caralho, velho. Então, recomendo demais também. Então, lembrando que o vídeo vai ficar por aqui. Vou deixar o link dessa lista na descrição e mais atualizações e a gente traz mais algum vídeo futuramente para manter vocês atualizados sobre as promoções da Black Friday. Beleza? Então, é isso aí. Tamo junto. Valeu. É nóis. E fui!